A sentença judicial que obriga a Prefeitura a regularizar o que ficou pactuado nas políticas de saúde previstas no plano de saúde plurianual e programação anual de saúde foi dada essa semana após o Ministério Público Estadual mover uma ação civil. A ação foi baseada no fato que o Conselho Municipal de Saúde reprovou os relatórios quadrimestrais do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres bem como o relatório anual da gestão do ano de 2012 por apresentar inconsistências legais e descumprimento das pactuações. O Ministério Público alegou e comprovou neste processo que o município deixou de cumprir aquilo que ele próprio pactuou fazer. Houve um relatório do Dena Suiz demonstrando que houve várias inconsistências e irregularidades no plano apresentado pelo município, naquilo que ele próprio pactuou. Como não foi cumprido, propôs a ação e a minha sentença foi condenando o município a, em primeiro lugar, fazer um cronograma no prazo de 90 dias definindo exatamente em que prazo vai cumprir tudo aquilo que foi definido no seu plano plurianual. Então, depois de definido esse cronograma, nós vamos fiscalizar o cumprimento e a correção daquelas irregularidades que foram constatadas no relatório do Dena Suiz. Segundo o relatório, o demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão do relatório resumido de execução orçamentária em 2012 e 2013 não foi apresentado pelo município. Além disso, o município também não atingiu a meta do indicador Proporção de Vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas referente ao ano de 2013 e também não atingiu a meta pactuada sobre a realização de exames de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos no ano de 2013. Então, tudo que foi imposto na sentença deverá ser cumprido ainda dentro deste mandato porque o prazo estabelecido é o prazo de um ano a contar da intimação que deverá ocorrer por esses dias. Eu proferi a sentença ontem e naturalmente já o oficial de justiça vai cumprir e vai fazer a intimação.